Olá meus bons sejam todos muito bem-vindos aqui o dog eu vim te ensinar como fazer lingote de metal ou lingote de ouro ou metal aí certo ativo sininho e se inscreve seguinte você para fazer o lingote você precisa da fornalha tá e para fazer a fornalha presta atenção você vai precisar de madeira resina tijolo de pedra e quitina pesada madeira você acha que é lugar resina você encontra grudado ni árvore e o tijolo de pedra você farmando pedra você até formando pedra já chegou até nessa parte né você só vim aqui olha na bancada aqui no cortador de pedra e você faz o tijolo de pedra tá vendo muito simples e agora como fazer a quitina pesada eu vou deixar para você um vídeo que eu ensino onde você vai para poder pegar a quitina pesada você fará umas 50 de uma vista com é muito longo fica mais rápido te ensinar em outro vídeo beleza você aprendeu a fazer a quitina pesada aprendeu a fazer aí o tijolo aprendeu fazer todos os itens e chegou fazer a fornalha certo certo você tá vendo que tem o lingote de ouro tá mas para fazer ele você primeiro precisa de fragmento de ferro e o fragmento de ferro você precisa de parafuso e tampa de garrafa certo fica aqui comigo presta atenção que eu vou te mostrar todos os spots presta atenção aperta m aqui ó olha só nesse lugar aqui em cima tem fragmento de ferro tá que a gente pode também aí farmar o fragmento de ferro para poder fazer logo as barras de ferro e fazer logicamente nossa querida picareta de metal que interessante hein aí ó sucata isso aqui já vai adiantar né para gente fazer as barras de ferro as roupas de ferro armadura de ferro e armas de ferro a primeira ferramenta que tem que fazer é a picareta de ferro ferro muito bom já temos aí a quantidade de metal que a gente precisava agora nós vamos voltar na nossa base e fazer a nossa picareta de ferro agora pronto conseguimos aí a quantidade de metal que a gente precisava para poder fazer as barras de ferro que vai ficar pronto muito rápido assim a gente pode pegar aí e fazer a picareta de metal agora certo olha aqui ó picareta de metal e outra coisa essa fornalhona ali ó ela trabalha mais rápido com o carvão tá se não demora muito se você fizer com madeira normal o carvão aparentemente foi mais rápido olha lá 29 segundos coisa rápida aprendeu e meu bom como é que faz para pegar e fazer metal aqui no esmalende então seja muito bem vindo aí ativa o sininho se inscreve tudo que você precisar tem na descrição aqui do vídeo na playlist de tutorial ou você pode na parte de início que também tem a playlist de tutorial lá beleza valeu demais meus bons te espero na live aí sexta sábado e domingo a partir das 18 horas beleza valeu e meu bom o o